RKA4JL Vamos resolver a questão 170 da prova azul do Enem 2017. Neste modelo de termômetro, os filetes na cor preta registram as temperaturas mínima e máxima do dia anterior e os filetes na cor cinza registram a temperatura ambiente atual, ou seja, no momento da leitura do termômetro. Então, está aqui os filetes na cor preta, que são a temperatura do dia anterior e os da cor cinza, representando a temperatura atual. Por isso, eles têm duas colunas. Na da esquerda, os números estão em ordem crescente, de cima para baixo, de menos 30 até 50 graus Celsius. Na coluna da direita, os números estão ordenados de forma crescente, só que de baixo para cima, de menos 30 até 50 graus Celsius também. A leitura é feita da seguinte maneira. A temperatura mínima é indicada pelo nível inferior do filete preto na coluna da esquerda. Então, aqui, repara que eu estou vendo em ordem crescente. Então, essa temperaturasinha daqui, ela representa, aproximadamente, no caso, menos 5 graus Celsius. Tranquilo? Está entre o menos 10 e o zero. Então, dá menos 5. Agora, aqui, a temperatura máxima é indicada pelo nível inferior do filete preto na coluna da direita. Então, aqui, se repara, eu estou em ordem decrescente, está decrescendo, um pontinho logo abaixo do 20. Aqui, vai ser aproximadamente, então, 19 graus Celsius. Depois, aqui, a temperatura atual é indicada pelo nível superior dos filetes cinza nas duas colunas. Aqui, ele está marcando quanto? Repara que eu estou vendo em ordem crescente. de baixo para cima, então, aqui, como ele está 1, 2, 3 abaixo do 10, aproximadamente, 7 graus Celsius também. E aqui, ele vai marcar quanto? Repara que eu estou vendo em ordem crescente, de baixo para cima. A temperatura máxima mais aproximada registrada nesse termômetro. Ora, das temperaturas registradas aqui, aquela que tem o maior valor, sem dúvida alguma, é essa daqui, a que marca 19 graus. E essa questão é muito fácil, muito simples, e a resposta, com toda certeza, vai ser a letra E. Letra E de, eita, compreendi com o Procópio, e vamos sempre juntos rumo ao seu sucesso em matemática.